Eu vou mostrar para você como conectar o software Logitech Capture com o OBS Studio. Então vamos lá, né? Vamos sem delongas. Eu vou abrir aqui o OBS e veja, eu vou pegar aqui nessa cena, tá? Você vai escolher aqui uma cena, ou você cria uma cena. Eu vou criar uma cena para poder a gente começar aqui do zero, ó. Eu vou criar a cena 2, vou deixar esse nome mesmo. E aqui eu vou adicionar uma fonte. Vamos aqui, sinal de mais. Eu vou colocar dispositivo de captura de vídeo. Eu vou deixar dessa forma, dispositivo de captura de vídeo 2. Vamos aqui, ok. E aqui, veja que dispositivo eu tenho a opção, clicando nessa seta, de Logitech Capture. Veja que eu tenho algumas outras opções aqui. Com o programa da Logitech aberto, você vai e pronto. Tá vendo? Você marca aqui, ó, Logitech Capture. Se no caso o programa estiver fechado, vai aparecer aqui que não está funcionando. Vai aparecer uma câmera com X, ok? Aí você vai, ó, ok, pronto. Veja, tudo que você alterar aqui no Logitech Capture vai ser alterado aqui no OBS. Tá vendo? Veja que ficou aqui desproporcional o tamanho, mas você pode corrigir. Clica com o botão direito. Vá em transformar. Ajustar a tela. Perfeito, pronto. Já ajustamos aqui a tela. Então, tudo que você alterar lá, você mudar o zoom, você alterar, por exemplo, a cor, né? Você alterar brilho. Tudo que você alterar no Logitech Capture vai ser alterado aqui no OBS, aqui, a sua webcam. Tá bom? Obrigado, até o próximo vídeo. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal.